Mais uma das empresas da Odebrecht protocolou hoje na Justiça um pedido de recuperação judicial. A Odebrecht Engenharia e Construção é a divisão de negócios responsável pelos serviços de engenharia civil e construção pesada da Novo Honor, nome atual da Odebrecht. O grupo está em recuperação judicial desde 2019. O objetivo é renegociar dívidas financeiras e operacionais de R$ 25 bilhões. De acordo com a nota da empresa, a iniciativa visa o equacionamento da dívida e, ao mesmo tempo, incrementar o fluxo de caixa para a retomada dos investimentos no setor de infraestrutura e construção pesada. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.